Sem dúvida, um dos assuntos mais comentados da atualidade brasileira é o crescimento exponencial da candidatura de Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo, a maior cidade do país. Marçal iniciou sua trajetória política num partido pequeno, sendo visto inicialmente como uma figura exótica e desacreditada. No entanto, conseguiu se destacar muito rapidamente, através de uma estratégia bem-sucedida de comunicação emocional aplicada contra seus adversários, tanto em debates quanto na internet. Entre suas promessas estão a criação de teleféricos para melhorar o trânsito de São Paulo e a implementação de pequenas empresas na periferia, visando garantir trabalho e renda para os moradores dessas áreas. É importante destacar que, além da insegurança pública, o desemprego é um dos grandes problemas enfrentados pelo paulistano. Nesta semana, uma nova pesquisa da Atlas Intel mostrou que Marçal já aparece tecnicamente empatado com o prefeito Ricardo Nunes e o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, que é apoiado pelo suposto presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Enquanto todos os demais candidatos perderam espaço na opinião pública, Marçal conseguiu não apenas melhorar sua imagem, mas também obteve um crescimento impressionante, saindo de um pouco mais de 9 pontos percentuais a um mês para cerca de 21% na preferência do eleitorado paulistano, representando uma séria ameaça de ser eleito prefeito da capital. A revista Veja lançou uma grande reportagem contra Pablo Marçal. Não é uma matéria sobre, é uma matéria contra. Ele diz o seguinte, Com golpes baixos e lacração, Marçal sobe nas pesquisas e desnorteia adversários. É o título. E o subtítulo, Propostas rasas e extensas fichas de rolos na justiça, pontuam a trajetória do coach, que usa uma fórmula eleitoral por mentiras e agressividade. É importante destacar que o Marçal é advogado e comunicador. Bom, um trecho da matéria eu destaco aqui para os nossos espectadores. Embora alguns concorrentes enxergassem Marçal no início como alguém que só faria alguma marola na disputa, a campanha do coach, segundo a Veja, parece um tsunami. Segundo o levantamento da Atlas Intel, de quarta-feira, 21 de agosto, ele passou de 11,4% das intenções de voto para 16,3% em poucas semanas. Com isso, diminuiu a distância para os líderes Nunes e Boulos. Os dois oscilaram para baixo. Dois outros novos levantamentos confirmaram o cenário. Segundo o último Data Folha, Boulos lidera com 23%, enquanto Marçal passou para a segunda colocação com 21%, superando numericamente Nunes, que tem 19%. Os três estão empatados dentro da margem de erro de três pontos percentuais. No Paraná Pesquisas, divulgado na sexta-feira, dia 23, Nunes está ainda na frente, 24,1%, seguido por Boulos com 21,9% e Marçal com 17,9%. Enquanto os dois líderes caíram, o Colt cresceu mais de cinco pontos percentuais. Essa aqui é a matéria da revista Veja, pessoal. Em resposta a esse crescimento, seus oponentes começaram a reagir. A primeira ação veio do Ministério Público Federal por meio de uma denúncia feita pela candidata Tabata Amaral do PDT, outro puxadinho do PT, alegando que Marçal deveria ser cassado da disputa eleitoral devido a condenações anteriores na justiça. Marçal reagiu, afirmando que a condenação ocorreu de forma injusta e que prescreveu, destacando que nem pôde se defender na época por falta de recursos para pagar um advogado, o que ele considera uma grande covardia para com ele. Outra reação contra Marçal veio do prefeito Ricardo Nunes, que conseguiu mobilizar a família Bolsonaro contra o influenciador. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que inicialmente havia manifestado simpatia pela campanha de Marçal, e o deputado Eduardo Bolsonaro, resgataram vídeos antigos de Marçal criticando o ex-presidente durante a campanha de 2022. Em resposta, Pablo Marçal afirma que contribuiu com 300 vídeos para a campanha de Bolsonaro e fez uma doação de 100 mil reais, os quais agora pede de volta, já que Bolsonaro declarou publicamente que eles nunca foram aliados. Os vídeos foram gravados e não utilizados por influência indevida de Carlos Bolsonaro. Pablo garante que, se tivessem ido ao ar, Bolsonaro teria sido reeleito. O governador Tarcísio de Freitas também demonstrou indignação com o crescimento político de Marçal, lançando pesadas críticas ao candidato. Ele mobilizou figuras influentes da internet, como Paulo Figueiredo, ex-jornalista da Jovem Pan e neto do ex-presidente João Batista Figueiredo, no último do ciclo militar que atualmente vive nos Estados Unidos. Figueiredo acusou Marçal de ter manipulado uma entrevista previamente combinada para evitar tocarem assuntos relacionados ao Supremo Tribunal Federal. Contudo, para a maioria dos eleitores de Marçal, isso é compreensível, uma vez que não há precedentes de enfrentamento entre candidatos a prefeito de São Paulo e o STF. Por fim, Marçal também fez críticas ao candidato José Luiz Datena, chamando-o de Datena realmente Datena, sugerindo que Datena não consegue articular suas ideias adequadamente. Essa crítica reflete o fato de que o apresentador de televisão, o candidato Tucano, cedeu espaço para o próprio Marçal, contribuindo para um empate técnico triplo que se verifica na disputa pelo primeiro lugar. Datena caiu, Marçal subiu rapidamente e ocupou o seu lugar. A disputa pela maior prefeitura do Brasil não é mais uma incógnita. Se gostou do vídeo, deixe seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.